Olá, e aí? As dicas têm ajudado você de alguma maneira? Envie seu comentário para o número do telefone que está aparecendo aqui na tela. Uma maneira de trocar as experiências. Então, vamos à nossa dica de coaching de hoje. Para ajudar você a construir a vida dos seus sonhos. Que tal prestar atenção no seu dia a dia? Quantas vezes você tem dito a você mesma, eu preciso fazer isto, eu preciso fazer aquilo. Por exemplo, quando você diz que precisa encontrar um emprego, você precisa ou você quer? Quando você precisa, significa que, mesmo não sendo exatamente o que você quer, mas tem que ser feito. Não tem outro jeito. Quer ver um exemplo? Em algumas ocasiões, você precisa dormir com alguém no hospital. Talvez não seja o seu desejo de dormir no hospital, mas é preciso ajudar alguém. Então, você cumpre. Agora, se não for algo que você não precisa fazer, não faça. Se você não quiser, não faça. Eu tenho alguns amigos que, quando nos encontramos em determinadas contraternizações, eles bebem bebidas alcoólicas. Eu não bebo. Querem saber por que eu não bebo? Simples. Porque eu não preciso beber. Eu não tenho esta necessidade. Eu tenho plena consciência das minhas necessidades. E você, em consciência das suas necessidades, sabe exatamente o que precisa ser feito na sua vida? Não faça qualquer coisa simplesmente por fazer para agradar uma ou outra pessoa. Só faça se isso não for perigo. Se não concordar internamente em fazer algo, converse com a outra pessoa e explique o que você não quer fazer, porque não vai agregar valor à sua vida. Não seja obrigado a fazer, que não precisa ser feito. Tenha uma vida gratificante, feliz. Faça o que tem que ser feito. Cuide de você e da sua vida. Vai construindo sua felicidade dia após dia. Fique com Deus e até a próxima dica.